Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estamos aqui em mais uma partidinha na nossa progressão aqui Do nosso FIFA rumo à primeira divisão, certo? Real Madrid vs Barcelona Eu já dei continuidade, dei cabo naquela última partida A qual nós ganhamos lá de 4x1 do time do Barcelona vs Barcelona Então, por isso que já começou da onde veio aqui Nós estamos com 16 pontos, eu acho Ou 13 pontos Sei que faltam duas partidas, nós temos acho que 13 pontos Faltam duas partidas, mais três pontos Nós passamos para a próxima fase E se a gente ganhar, se nós ganharmos as duas Eita, golaço! E faz a galinha! Piquet faz a galinha, moleque! Golaço não, foi um gol que eu nem esperava, velho Se nós ganharmos as duas Simplesmente nós iremos ser campeões mais uma vez Até agora eu tenho passado para a primeira divisão Todas elas com o título do campeonato Opa! O cara é firuleiro, hein? Gostei, gostei, gostei do estilo da firuleixão No firuleixão, chão no firuleixão Vamos lá então E aí, nós precisamos ganhar Não tem nada ganho aqui, certo? Foi apenas um lance de sorte ali Olha lá, o cara já está no ataque Uh, já mandou ali Olha o Messi Olha o Messi Ih, passou no meio de todo mundo Meu Deus do céu! Vocês viram o que eu vi, meninos? Olha isso, o Messi O Messi levou todo mundo Como quem não quer nada Vem que vem com tudo aqui Vem, filho, vem Cola aqui Cola aqui Vamos lá Cola aqui, toca aqui, vem Segura essa bola Ó Cruza Cruza lindo Não, faz o gol, mano Que nem gente Cabecei essa bola aí E agora, contra-ataque? Contra-ataque do cara é fulminante Contra-ataque é fulminante Ele é cheio da firula Ele manja muito aí de posse de bola Mas Na hora de dar o último passo Quer ficar caprichando muito no drible Não consegue efetuar um bagulho objetivo Tá ligado? Olha lá, o cara caiu sozinho Isso Agora tem espaço E agora vai fazer a galinha Faz a galinha Não sai, 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 sai Meu Deus Objetividade é o meu nome Caralho Chupa Dessa forma Já estamos aí Lógico que não tem nada vencido Mas dessa forma Já estamos sendo Classificados aí Para a sexta divisão O jogo estava dramático A progressão estava totalmente dramática Mas nós conseguimos aqui Até agora Um resultado importantíssimo 2x0 Vamos voltando aqui Para o segundo tempo Vamos embora Olha lá O que ele gosta de fazer Ele é o mestre da firula Tomando 2x0 Fica firulando Isso, neném Isso Olha, ele vai desconectar Não, não desconectou não Olha, olha o Neymar Nossa, que lag é esse? Toca atrás Isso Isso Roda de água Olha Olha o rap Vou pegar essa bola Vou pegar essa bola É isso Firula mesmo, trouxa Firula e toma Toma porque aqui é galinha matadora E você vai desconectar Seu vacilão Chupa Vem querer zoar Olha lá Aqui é matador Filha No canto Lambe essa linguiça Lambe O que você está fazendo Tá maluco Gol Real Madrid Faz um gol Numa vacilada Na minha zaga Novamente É nóis É nóis Continuando desse jeito Nós já estamos aqui Na quinta divisão Estava muito dramático Precisávamos ganhar 4 jogos Dos 4 Já ganhamos 3 Aqui com esse Certo Tá muito bom Voltei a jogar bem Voltei a forma física E aí, cara Agora é Partiu pro abraço Tentar jogar mais a próxima Quem sabe a gente vai ser campeões Nós seremos aí campeões Desta parada Ixi Olha lá O cara é firula demais Muito firuleiro Você é maluco Eu nunca vi um cara Acho que foi um dos piores firuleiros Que eu já vi aqui no FIFA Olha lá Vamos lá então Olha o Neymar Olha o Neymar Tocou Não, mano Era pra tocar O cara errado Vai se finalizando Do jeito que tá Aqui não vai ter como O cara fazer mais Pode até Nossa senhora Olha lá A jogada dele Firula man É o firula man ali O cara matou O Cristiano O que aconteceu? Acabou? Acabou a O pacote De firula E Suárez Suárez Não Suárez Caralho Que vacilo Nossa O que que eu fiz? Chutei dali Fui tomar bola E chutou Cara E acaba Mais uma partida Galera E assim Nós já estamos aí Na quinta divisão Só vou esperar A progressão aqui Fomos aqui Acho que Classificados Estamos na linha Não sei se Estamos com 16 pontos Estamos aqui com 16 pontos E aí Já estamos na quinta divisão É isso galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorito Vídeo Não era inscrito No canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não Possa perder Nenhum conteúdo E é isso galera Valeu mesmo Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço E a galinha matadora Passando ali no vídeo Beijinho nessas suas Bunas gostosas e gordas E eu fui